O que é vender pelo WhatsApp, galera? Sem mais delongas? Meu querido, minha querida, é a melhor, não é uma, é a melhor maneira de se vender online. Produtos em Nodê. Não tem outra que consiga se equiparar, se chegar próximo. Tem outras ferramentas que você pode trabalhar. O digital? É, tem. Mas melhor? Não, não tem. Não tem. Que gere tanto resultado, com uma lucratividade absurda, de uma maneira tão simples, 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 de fazer, que, cara, desde a pessoa que tem pós-graduação, a pessoa que não tem a quinta série, cara, indiferente, velho. Do nível de conhecimento teórico e técnico que você tem, qualquer pessoa consegue utilizar essa ferramenta, é tão simples que ela é. Mas não só pra conversar, não só pra mandar mensagem, sim pra negócio, pra vendas. Então, o WhatsApp é isso, cara. Você precisa ouvir isso. Se você tá procurando uma ferramenta pra você potencializar seu negócio, existem várias, sim, existem várias, mas a melhor é o WhatsApp. É a melhor. E o que mais? Existe diferença de produtos, Everson, pra apostar, pra vender, pra trabalhar pelo WhatsApp? Existe, cara. Existe. Existe meios e meios de fazer a parada rodar. E existem produtos que é legal você, cara, ter como carta na manga pra alguns momentos, outros você ter como checkmate no presencial, outros que é melhor você puxar pra uma ligação, por uma série de fatores, mas o WhatsApp tem alguns produtos que funcionam muito bem, cara. Por quê? Entendam bem. Principalmente se tratando do status do WhatsApp. Agora, o que realmente são as piores práticas pra você utilizar os piores produtos, ou não piores produtos, né, Emerson? Vamos lá, né? Os produtos são excelentes, mas os produtos não estão indicados. Beleza? Aqueles que vão gerar menos resultado pra você e depois você não vai saber por que que não tá dando certo. Então, vamos falar primeiro desses caras. As práticas que talvez não gerem tanta aderência da tua clientela, a galera não engaja nisso. Não adianta, você faz, o negócio não vai. Então, vamos falar disso agora. Antes de eu falar quais produtos vocês vão colocar ali, o que vai gerar de resultado pra vocês. Tá bom? Beleza? Gente, o que não dá tanto resultado quando a gente trata de WhatsApp? Não significa que não tenha dado nenhum resultado. Não significa que nunca dê resultado. Significa que não dá tanto resultado. E muitos de vocês vão falar Emerson, não tô vendendo nada pelo WhatsApp. Não posto ninguém falar nada. Etc, 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 etc. Então, anota isso, porque pode ser que você esteja cometendo algum desses erros. E não dá nem pra chamar de erro. É só uma prática que não gera tanto resultado. Pra alguns gera alguma coisa, mas pra grande esmagadora, a maioria não gera. E pra mim, realmente eu identifiquei. Eu nem faço essas práticas mais, porque eu sei que é perca de tempo. Produto zero impacto. Vamos começar por esses caras. Emerson, o que é produto zero impacto, Emerson? Fala português. Não tô entendendo. Ó, vamos pensar assim. Produtos que precisam de muito texto pra ser explicado, cara. Esses produtos não são pra você postar. Você pode postar eles, assim, esporadicamente, uma vez no mês. Olha lá. Se você quiser. Mas eu te garanto, assim, em gênero, número e grau. Nesses produtos zero impacto, você consegue ser muito mais persuasivo, ter muito mais efetividade, depois que você tá vendendo pra essa pessoa, depois que você tá atendendo ela, depois que você tá prestando consultoria. Manja? O WhatsApp, cara, por via de regra, ele não é um lugar nem pra você usar a tua vitrine em qualquer produto, e nem pra você metralhar as pessoas com qualquer produto. Emerson, o início de transmissão funciona até certo ponto, e dependendo de como que você usa, e dependendo do que você está, qual é a sua estratégia. Emerson, eu pensei em fazer o seguinte, cara, ó, eu gosto muito do ômega 3. É um produto muito bom, a gente não tem muito boa, a gente não tem... Ômega 3. É um produto de impacto, você bate o olho, tem impacto nisso aqui. Preciso... Se eu só postar esse potinho aqui, você acha que eu consigo, alguém perguntando o que é, ou a possibilidade dessa pessoa vai ser assim, ó. Passar a foto rapidinho. Postei. Aí eu posto o carinha aqui, ó. REST chart. O que você acha? Produtos são ruins? Não, não são ruins. São excelentes produtos. Então tá aqui, ó. Eu consumo esses produtos, são muito bons. Mas pra mim explicar essa parada, cara, porra, vou ter que ter uma parada mais técnica. Eu tenho que parar, entender o que é o ômega 3, os benefícios, o que gera. Entendeu que tem que ter muito texto? Esse produto, ele não vai gerar muita aderência. Pode testar, cara. Se você quiser postar uma vez, ele no mês, beleza. Mas eu te garanto que entre as inúmeras possibilidades que você tem, esse ele tá lá... na prioridade 300. Tá lá embaixo. Agora, então eu não vendo ele, cara? Não, mano. Escuta o que eu te falei. Escuta com o ouvido. Você vende quando você já tá prestando a consultoria, quando você consegue fazer perguntas, perguntas que você consegue encaixar uma venda desse cara. E aí, você vai ver o que eu tenho aqui. E aí, você vai ver o que eu tenho aqui. E aí, você vai ver o que eu tenho aqui.